O ministro Moro estava combinado de vir aqui ontem. No meu entendimento, agiu de má fé, não vem e também não deu outra data. Espero que a gente possa convocá-lo a vir até a Câmara. Outro que nada diz e nada responde a esta Câmara Federal é o senhor Dalanhol. Este já foi convidado para vir aqui esclarecer sobre os 2,5 bilhões daquele estranho fundo da Lava Jato que ele queria, ele próprio, administrar lá no Paraná. E também não quer vir aqui falar absolutamente nada a respeito das negociações que foram feitas entre a Petrobras e o governo norte-americano, que também nos estranha muito e que é uma das perguntas que eu faço também ao nosso jornalista sobre estas relações estranhas entre a Lava Jato, o Departamento de Justiça norte-americano envolvendo, inclusive, a Petrobras. Este fundo, nós chegamos a ir até a Procuradora-Geral da República para levar uma denúncia a mais em relação à utilização deste fundo que poderia ter objetivos políticos. Portanto, são muitas as questões que nós temos que levantar e o estranhamento da ausência, tanto do Moro, que fugiu para os Estados Unidos, e do Dalanhol, que parece que está lá fugido há mais tempo. Mas a pergunta que fica para que os nossos jornalistas possam nos ajudar mais do que já estão ajudando é sobre como o Congresso Nacional poderia atuar nesse sentido. Mais precisamente, você acha que uma comissão parlamentar de inquérito instaurada aqui na Câmara Federal, no Senado, seja ela mista ou individual, ajudaria na apuração desse caso, garantiria a vocês mais tranquilidade para dar ao Brasil as informações tão preciosas que vocês estão dando? Isto ajudaria no seu trabalho? A pergunta que faça é porque muitos têm medo da comissão parlamentar de inquérito, mas muitos do lado de lá, porque esclarecer ao povo, eu tenho certeza que uma comissão o faria muito bem. E tenho certeza que o senhor também não tem nenhum receio sobre a origem das denúncias que vem fazendo e de que elas são denúncias que estão sendo feitas dentro da ética e da verdade. Porque, às vezes, o senhor Moro insinua que essas denúncias possam não ser verdadeiras. Se você não tem medo de uma CPI, como o Moro tem, já é um fato positivo que eu acho que esse Congresso Nacional deveria daqui retirar esta opinião de transformar isso numa investigação de uma comissão parlamentar de inquérito.